Toca Felipe de Bulgações! Olha que amor de rapariga é que é amor Que amor de rapariga é que é bom demais Que amor de rapariga não tem confusão Mas não tem brigadão e só existe mais Se ela não é santa, tu também não é A Júlia Roque é minha mulher Não é apertada como você é Não é estressada, faz mais do que eu quiser Que amor de rapariga é bom demais É bom demais, é bom demais Vai, vai, tá vinho rindo, vou correndo atrás Vamos no paredão! A cor de rapariga é bom demais 10 mais 5 Vai, vai, tá vinho rindo, vou correndo atrás O balanço tá pegou Toca lorindo o sabacal verdoso Paredeu bicho rindo, paredeu tropeia Barraga do chicão Vai, vai, vai de uma vez Não volte mais Aquele amor Te vou matar Você me usou, você mentiu E assim, eu não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Vai meu parceiro, eu vou dar divulgações Vem as divulgações Maredão, tabuloso Toca José Lido, Mário, Porrosê Equipe de abençoar Toca Fabiano Leste, Maredão do Rolinha HCL, faça a pancada Miguel do Maredão Show! Mário, porção! Mário, porção! Mário, porção! Obrigado.